É pessoal, já começa o Tempo Quente desta quinta-feira, trazendo detalhes de um duplo assassinato registrado no Conjunto Violim, Zona Norte da cidade, durante esta madrugada. O duplo homicídio aconteceu na rua Félix Chenson, no Conjunto Violim. Os dois jovens apresentavam perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Lesões observadas principalmente na região superior do corpo. Moradores aqui do bairro ouviram vários disparos de arma de fogo por volta das 4 horas desta madrugada. Mas só agora pela manhã é que alguns populares viram duas pessoas caídas nesse campo de futebol e avisaram a polícia. Quando os policiais militares chegaram aqui no local, já constataram que dois jovens tinham sido executados. O objeto da investigação nesse momento, uma vez que ele aqui figura como vítima de homicídio, é encontrar e responsabilizar o autor do delito, porque ele continua solto. E esse é o foco da polícia judiciária, certamente, na instauração do inquérito policial e também da polícia militar como polícia preventiva. Já estamos diligenciando com o objetivo de colher dados, com informantes e informações através de denúncias anônimas, que podem inclusive ser veiculadas à polícia militar, a fim de que nós possamos identificar esse autor e prendê-lo, instruindo da melhor forma possível o inquérito, de maneira a poder responsabilizá-lo de forma incisiva. No local, a perícia não encontrou documentos junto aos corpos. As vítimas não contavam com nenhum tipo de documentação. Os levantamentos iniciais apontam que os dois jovens foram executados no mesmo local, onde foram encontrados. Pelos sinais observados aqui no exame feito no local, indica que o local da morte foi esse mesmo. A polícia militar esteve no local realizando os primeiros levantamentos, mas poucas informações foram repassadas sobre quem teria cometido o crime. A informação é de que um pouco mais cedo, algumas pessoas ouviram alguns disparos, alguns estampidos, mas não tinham a certeza de que fossem disparos de arma de fogo. E aí depois, ainda pela manhã, quando constataram os dois corpos no campo de futebol, aí de fato vieram a confirmar que aqueles estampidos que ouviram durante a madrugada era de disparo de arma de fogo. O que a polícia militar orienta é que quando houver situações dessa natureza, que informem imediatamente a nossa corporação através do 190, para que nós possamos fazer uma verificação. Pois se o chamado fosse feito tempestivamente, ainda que em face de apenas uma suspeita, a possibilidade naquele momento de que nós tivéssemos prendido os criminosos, ela teria aumentado. Agora resta, então, investigar o fato e dar a importância a ele que ele merece, já que é um fato grave, e responsabilizar o autor ou os autores do fato. Um acerto de contas pode ser o motivo do duplo assassinato. Existe esta vertente pela qual a investigação perpassará, mas não há convicção ainda, e afirmar isso incisivamente seria, de fato, precipitação por parte da polícia. Mas volto a dizer, é uma vertente pela qual as investigações certamente passarão. Com os dois jovens, a perícia encontrou duas chaves-mixas, o que leva a polícia a crer que as vítimas pudessem estar envolvidas com furtos e roubos de veículos na cidade. Embora estivessem eles com chaves-mixas, que são instrumentos utilizados para arrombamento de veículos, arrombamento de casas, ou seja, que são instrumentos indicativos de que eles efetivamente estão envolvidos com crimes contra o patrimônio, ainda é sido para afirmar a vinculação do resultado morte por homicídio à prática delitiva. Mas também é uma situação que não se descarta, e eu diria que até é provável, mas não é determinante. Tá aí, claro que a gente vai aguardar a identificação dessas duas vítimas primeiro, para que a polícia consiga, através da identificação oficial, um norte da investigação ali, né? Levantar, Leal, o que aconteceu? Por que mataram esse jovem? No local do crime, surgiu um nome lá de uma pessoa, entendeu? Foi repassado, inclusive, pelos policiais que atenderam a ocorrência, mas pouquinho antes de começar o programa, nós recebemos a informação, a ligação do pai de uma dessas pessoas, e falando, não, meu filho, não, pelo amor de Deus, não, ele está preso, ele está lá na PEL, mas ele não está morto, não. Então, recebeu a informação e foi confirmado depois, na sequência, que realmente não se tratava desse jovem, que foi verificado pela polícia civil, que ele realmente está detido. Então, o pai pediu para que a gente falasse que nem vou citar o nome da pessoa, né, do possível morto lá, porque não tem necessidade de falar aqui. Mas só para esclarecer, então, que o nome que foi dado hoje no local do crime não procede. A informação que não procedia lá foi checada na sequência pelos familiares e, claro, pela polícia civil. Agora, cabe, se você da região norte da cidade de Londrina, ou da nossa região aqui, tem algum parente desaparecido com essas características, que saiu de casa, não voltou ainda, os dois estavam bem arrumados, não tinham indícios ali, ou pelo menos não parecia ser moradores de rua. Se você tem algum parente que sumiu da madrugada, não voltou para casa ainda, procure o Instituto Médico Legal, tá? Ainda mais se tratando ali de pessoas envolvidas com o crime, que tinha chaves mixtas nos bolsos dessas vítimas, e, de repente, até envolvida com tráfico de drogas, qualquer tipo de crime. Procure o IML, que dois jovens foram executados hoje aqui em Londrina.